Oiê! Eu sou a Dani Ramos e você está no canal Mimos e Planes. Este vídeo é o primeiro de três vídeos que eu irei postar aqui no canal, mostrando como eu vou transformar um caderno comum em um planner. Eu gosto muito de fazer isso, eu acho que fica bem prático e eu posso organizar da forma que eu quiser. O caderno que eu vou utilizar é este aqui, de capa dura e com arame. E nesse primeiro vídeo, eu irei mostrar para vocês como eu faço para tirar esse arame do caderno. Já adianto que dá um trabalhinho tirar esse arame. Eu gosto de fazer com este alicate, de ponta mais fininha. E aqui vai uma dica, tomando muito cuidado, porque você pode realmente estragar o caderno. Eu vou começar retirando esses dois pedacinhos aqui de arame. Na verdade, não retirando, né? Eu vou só desprendê-los aqui das duas pontas. Com muito cuidado, o de cima eu só puxo para ele soltar do arame. E vai ficar assim. Não precisa nem desmanchá-lo, pode deixar essa argolinha mesmo, esse ganchinho que tem aqui. Já a parte de baixo, será necessário desmontá-la toda, porque será por aqui que nós vamos tirar o arame. Então, eu faço assim, com bastante calma e delicadeza. A gente puxa. Bem devagarzinho. Já ficou assim, só a parte do ganchinho. Aí, é só puxar mais uma vez, com muita calma. E depois, mais uma vez, sempre tomando cuidado para não arrebentar o arame. Aí, é só realmente ir puxando. Eu gosto também de dar uma leve viradinha aqui na ponta. Bom, depois de retirar o arame, o caderno ficará assim. Você pode criar o projeto que quiser, pode acrescentar ou retirar folhas. E o meu projeto, eu vou mostrar no vídeo, que eu postarei logo após este. Depois de acrescentar as folhas, tirar as folhas, enfim, fazer o que você precisava fazer sem o arame, é hora de voltá-lo novamente para o caderno. Eu gosto de colocar alguma coisa, eu vou usar até esse pincel, pode ser um lápis fininho também, só para segurar essa parte aqui e não correr o risco das folhas escaparem. Fica mais fácil de voltar o arame desta forma. Como nós tiramos o arame de cá para cá, então a gente precisa iniciar, colocar o arame de volta por aqui. Então, vamos lá. Aí, com bastante cuidado, eu vou encaixar a pontinha aqui do arame no primeiro furo. E voltar todo o arame até o final. Importante segurar bem para os furinhos não ficarem saindo de ordem. Depois de passar o arame por todos os furos, eu vou fazer os ganchinhos novamente. Este daqui, como já está pronto, é só colocar ele de volta no lugar, com bastante cuidado, para ele não estragar. E apertar com o alicate novamente. Ele vai ficar assim. Já nesse outro lado, eu desmanchei o ganchinho, então eu preciso fazê-lo novamente. Com bastante cuidado, para não correr o risco de estragar o arame, eu vou fazer ele novamente. Primeiro, eu vou puxar para baixo. Depois, eu vou puxar ele para o lado. Assim. E aí, colocá-lo para baixo, já encaixando, se possível, nesse último arame. Aí, é só apertar e pronto. E prontinho, o arame já está de volta ao caderno. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Também compartilhe o vídeo. E se ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever. A também nos seguir nas redes sociais. E não deixe de assistir os outros dois vídeos dessa série. Espero que tenham gostado. E até mais. E até mais.